Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre uma sementinha que fez um milagrinho na minha dieta, na minha reeducação alimentar que eu acho que vai ajudar vocês muito, igual me ajudou. Você quer saber o que eu tô falando? Então, continua assistindo o vídeo! Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acho que a maioria das meninas vai amar esse vídeo e outras também vai odiar, vai falar que é ridículo. Mas, eu vou contar pra vocês o que me ajudou a eliminar a gordura do corpo, porque eu sou muito difícil de eliminar a gordura do corpo. Gente do céu, eu tenho preguiça de ir pra academia sozinha, eu tenho que ir com alguém me acompanhando. E geralmente não tem com quem ir, sabe? Então, é difícil. E pra eliminar a gordura do corpo, eu andei pesquisando e eu também fiquei sabendo por umas meninas, ou uma menina, não lembro, no grupo do WhatsApp que eu tenho, 10kg off, que é o grupo da Lu, meu e da Lu, que eu sou a DM, eu e a Lu. Quem quiser entrar, meninas, deixe o número lá comigo no Facebook, que eu adiciono, tá? Nesse grupo. Que lá a gente pega dicas, essas coisinhas, tá? O grupo não tem muitas meninas, assim, sabe? Não é muito badalado, mas com poucas, uma ajuda a outra, entendeu? Então, é isso. Nesse grupo, me falaram sobre a noz da índia. Não sei se foi a Letícia ou se foi a Luciana, eu não lembro. Ou foi uma ou foi a outra, viu? Não tô lembrando. E aí, o que acontece? Essa noz da índia, eu fiquei sabendo, e aí eu fui pesquisar pra ver o que que era isso. Pra mim não ficar tomando uma coisa atrás da outra, sem saber o que que é, pra que que é, entendeu? Não faça isso, tá, meninas? Não é porque eu tô falando que eu tomei e vocês vão correndo lá comprar e tomar. Não. Primeiro pesquisa, vê se vocês podem tomar. Pergunta o pai e a mãe de vocês, se vocês são de menores, se deve tomar, o que que acha, pergunta, tá? Então, e cuidado pra não comprar, porque tá vendendo uma outra semente, falando que é noz da índia. Cuidado, hein? Noz da índia é diferente dessa semente que anda vendendo por aí. Por quê? A noz da índia, ela vem oito nozes, oito sementinhas, e ela custa, vendendo um pacotinho, e vem com esse papelzinho aqui, ó, dentro do pacotinho, falando o que que é e as contra-indicações e tudo. Você pega, lê isso daqui, tá? Mesmo depois de lendo. Você tá ciente do que vai acontecer? Você quer tomar? Então, toma, amiga. Então, porque acontecem algumas coisas que são chatas, mas ao mesmo tempo, pra mim, é a melhor coisa que tem, né? Porque ajuda a emagrecer, então tá bom. A noz da índia, o que que acontece? Você tomando ela, as coisas que acontecem nela... É um ovo borogodon aí, mas calma. Tem muitas meninas que começam a tomar e acham que tá morrendo e param de tomar no quarto dia, quinto dia, porque acham que tá morrendo e que a noz fez mal e tá matando. Mas não é assim, calma aí, colega, porque você não vai morrer por causa disso, tá? O que acontece? Tomando a noz, tipo assim, você toma hoje. E a noz, você tem que tomar de manhã cedo, que é indicado você tomar de manhã. E não pode tomar de estômago vazio, tá? Você come alguma coisa e toma. Toma com água ou então com suco, não toma com leite, tá? E aí, o que acontece? Ah, outra coisa que é legal pra mim avisar vocês. Sempre corta a noz quando for consumir. Não faça igual eu fiz o mês, faça. Aqui cheguei e cortei todinha. Elas já deixei tudo pronto. Não faça isso, tipo as minhas aqui, ó. Tá vendo? Não cortei. Entendeu? Só vou cortar quando for consumir. E aí, o que acontece? Você toma hoje, aí hoje não vai fazer efeito nenhum. Ou talvez vai. Ou não vai acontecer nada. E em algumas meninas também não acontece nada, viu gente? Eu tô falando isso, o que aconteceu comigo, o mês passado. E algumas meninas, tipo a menina lá do grupo, do WhatsApp, não aconteceu nada com a Luciana. Nada, nada, nada. E comigo já aconteceu. Eu quase morri, né? Eu achei que eu tava morrendo. E aí, eu fiquei calma e fui levando e fui tomando. E não parei de tomar e não morri. Eu tô aqui falando sobre ela. Então, é isso. Você toma, hoje não vai acontecer nada. Agora, amanhã, você já acorda com diarreia e indo no banheiro fazer xixi toda hora. Isso vai acontecer com a maioria das meninas que tomarem a noz da índia. Porque ele é laxante, um laxante natural, onde vai eliminar essas gorduras do seu corpo através das fezes ou da urina. Que aí você... Isso aí ocorre durante duas semanas. Mas já na terceira, quarta semana já para. Tipo assim, uma semana vocês vão ter diarreia brava, viu amiga? Mas com duas... Depois de duas semanas você já acostuma. O corpo já não tem tanta gordura pra eliminar. Então, você já vai indo e menos no banheiro. Pra quem trabalha fora, é mais difícil. Agora, eu que trabalho com meu marido, então já é mais fácil. Que aí eu posso tomar, porque eu posso ir no banheiro a hora que eu quiser. Então. Mas, meninas, quem quer emagrecer é uma beleza. Por quê? As gorduras que a gente tem aqui, principalmente eu que tinha muita gordura no braço e aqui, assim, nas costas. Nossa, aquilo lá elimina que é tipo mágico, sabe? Milagrosa. Esse negócio aqui. Essa semente pra mim, resolveu meus problemas. Só que aí você pega... Isso dali não faz milagre. Você tem que fazer o reeducação alimentar. Porque ele pode eliminar gordura, mas não adianta nada. Você vai lá e come gordura, você vai lá e elimina, você vai lá e come, você vai lá e elimina. Então, não adianta. Fica aquele efeito sanfone, vai e volta, você engorda e emagrece, fica aquele ó do borogodó. Seu corpo vai virando a merda. E outro, isso daqui, olha aqui. Deixa eu contar pra vocês. Ele... Ele diminui o peso e a obesidade. Ele diminui também a celulite, tá meninas? A celulite do corpo, ele vai diminuindo de pouco em pouco. Só que ele não faz milagre. Você tem que fazer uma drenagem linfática, tem que fazer uma musculação, porque você vai perder gordura e vai ficar com a pele flácida, vai ficar feia. Então, você tem que trabalhar seu corpo também, tá? É... Ele controla o ressecamento, você não fica mais ressecada, você vai mais no banheiro, tá? Não fica com diarreia pra sempre, você volta a usar o banheiro normal, sabe? Previne hemorroidas, controla a ansiedade de comer... Ah, outra coisa, ansiedade de comer. Eu que sou viciada, assim, em comer, 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 mas à noite, quando eu tava tomando a noz, eu não comia tanto à noite, entendeu? Eu ficava mais assim, sem fome, sabe? Não era nem tanto à noite. Durante o dia, não me dava fome de jeito nenhum, podia ficar horas e horas sem comer, que não me dava fome. Mas você tem que comer, ainda mais eu que faço reeducação alimentar, eu tenho que ficar comendo de 3 em 3 horas, ou então eu tenho que ficar comendo. E outra coisa, que você tem que tomar bastante água tomando a noz da Índia. Você não pode ficar sem tomar água, tá meninas? Porque como você elimina muito a água pela urina e pelas fezes, você tem que tomar bastante água, bastante água durante o dia. Se você toma 2 litros, você passa a tomar 3 litros de água. Pega uma garrafa pet, aquelas grandonas, assim, de Coca-Cola, dessas coisas, enche de água e toma durante o dia, tá? Olha aqui, previne hemorroidas e tem ação diurética relaxante, foi o que eu falei, e previne a flacidez. Pode até prevenir a flacidez, mas não faz milagre não, tá, colega? Se você não fizer academia, não vai adiantar não, tá? Porque eu ainda tenho flacidez no braço, ó, esse tchauzinho meu. Eu tenho que fazer academia, meninas, não tem jeito. Não é só gordinha que tem flacidez, mas eu tenho, gente, eu tenho, eu tenho, eu tenho que fazer academia. Então, é, outra coisa, eu já falei pra vocês, é tomar no mínimo 3 litros de água, que tá falando, ó. Tá vendo? 3 litros de água, tem que tomar. Então, uma coisa que na internet é que não fala, eu acho que não fala, e que na internet eu procurei, e na internet fala. Que no quinto dia, começa a aparecer umas bolinhas no corpo, bolinha não, umas bolas no corpo. Fica parecendo que você tá cheio de caroço, sabe, no corpo. E aquilo lá foi me assustando. A maioria das meninas assusta que aquilo vai pro médico correto, ou então pode tomar. Não, gente, aquilo lá é quando tem muita gordura, tipo aqui, aí ele faz um caroço na gordura pra ser eliminado no outro dia pelas fezes. Então, aquele caroço vai ficar ali até ser eliminado. E aquele caroço é duro e dói, dói muito. Dói demais, gente. Você encosta assim, parece, nossa, eu não sei nem o que que é aquilo. E quando você acorda, toda dolorida, toda dolorida. Sabe quando você vai pra academia, malha, 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 malha. Chega em casa, vai dormir e acorda no outro dia, você não dá contente fazer assim? Não dá contente levantar os ombros? Aqui assim, nossa. Gente, e pra andar? O tanto que dói as pernas? Nossa, pelo amor de Deus. Gente, calma, isso daí é o efeito da noz da Índia. Acontece isso. Não se preocupe que esses negócios tudinho vai acabar. Durante 4, 5 dias, essas dores passam, tá? Esses carocinhos também. Eliminando a gordura, os carocinhos vão embora. Vão embora. E quem tiver muita gordura, aí vai sofrer, viu? No meu caso, até que não tinha tanta gordura. Tinha mais nas costas mesmo, que eliminou facinho. Nossa, não conseguia nem deitar, gente. Tanto que doía. Eu ia deitar assim, ó. Nossa, mas doía demais. Mas foi bom demais. Depois que saiu, ficou sem nada de gordura. Agora voltou um pouco de gordura. É porque eu exagerei na viagem que eu fiz. Eu comi horrores. Horrores. Esse daí é o outro vídeo que eu vou fazer, contando pra vocês. Se eu engordei. Se eu não engordei na viagem. O que eu fiz pra comer lá. O que eu não comi. Quer falar pra vocês o que que aconteceu durante a viagem que eu fiz pra Bahia. Eu fiquei uma semana na Bahia. Então, eu vim contar pra vocês se a minha reeducação alimentar foi pro brejo ou se não foi. Se eu engordei ou se eu não engordei. Tá? Isso aí fica pro próximo vídeo. Hoje eu vim te falar sobre a noz da Índia. Que foi o que me ajudou a perder, eliminar gordurinhas do corpo. E que eu fiquei, acho que 15 dias sem tomar. O mês passado eu tomei durante o mês inteiro. Depois fiquei 15 dias sem tomar. Agora voltei a tomar. Voltei ontem a tomar. Hoje já tô no meu segundo dia. E a hora que termina esse mês, eu volto falando se aconteceu tudo isso que aconteceu pra mim no mês passado. Ou se não aconteceu, se eu eliminei gordura, se não eliminei. Então, depois eu faço outro vídeo contando pra vocês sobre o segundo mês de noz da Índia, tá? Então, esse foi o meu diário. Meu segundo diário de emagrecimento. Que vai vir o terceiro contando sobre a viagem. O que que eu comi, o que eu não comi, se eu engordei, se eu não engordei. Então, é isso meninas. Espero que vocês tenham gostado. Dê um curtir pra mim. Se inscreve no meu canal pra acompanhar esse diário de emagrecimento. Compartilha esse vídeo com as amigas. E um beijo. Ah, me adicione no Snapchat, que é SarahEmanoel29. Vai tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E eu vou colocar aqui embaixo também quais os efeitos que acontecem da noz. Quem tiver em dúvida, alguma coisa assim, deixa aqui embaixo perguntas sobre o que que aconteceu, o que que não aconteceu, o que eu vou explicar. E que eu posso ajudar vocês também, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!